Vamos lá, então? Vamos lá, então? Vamos ao jogo? Vamos lá, então. Olha, não vale sair de lona, hein? Tá ali. Ah, tá bom. Quatro. Seis. Seis. Porra. Uma dica dessa. Porra. Uma dica dessa, porra. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Música Olha, eu estou falando com... Skylab. Hã? Skylab. Skylab? É. É inglês o nome? É, é de um satélite americano. Ah. Você andou nesse satélite? Não, não. Não. Mas ele quase bateu na minha cabeça. 89 anos de idade, Nelson. Por enquanto. O teu mal é ser vascaíno, né, Nelson? Não, o meu bom é ser vascaíno. Porque você sabe que o Vasco, em matéria de preconceito racial, ele tem uma história muito... É verdade. Foi o primeiro clube carioca que aceitou negros. É. Quer dizer, eu sou vasco desde os 10 anos de idade. Qual jogador do Vasco que você fala, esse daí é o ícone do Vasco? Eu diria o Roberto. Certo. Mas acontece o seguinte, se você enumerar quem é bom, aí você vai achar nomes. Porque nem todo bom jogador chega ao Píncaro. Quando eu me pergunto assim, ô, meu sargento, qual é o melhor compositor? Eu disse, não existe melhor compositor. Existem bons compositores. Cada compositor é um. Cada jogador é um. É verdade. Será que você falou em compositor? E falem do Agenor de Oliveira. Eu conheci o Agenor. Eu sabia que o Agenor existia como compositor. Foi uma festa na casa do Guilherme de Brito. Eu disse, escuta, eu posso mandar uma letra pra você? Ele olhou assim, pode. Então eu mandei a letra pra ele e ele musicou. Eu pensei assim, você acha que eu achei o parceiro? Agora, ela se consolidou mesmo num samba chamado Sinfonia Imortal. Eu digo assim, olha aqui, eu tenho uma letra aqui pra você começar. Porque eu fiz essa letra e cheguei à conclusão que ela é uma segunda parte. E eu já tentei fazer a primeira e não consegui. Porque eu digo, quando o amor desafina, é a segunda parte. Quando o amor desafina, as notas que predominam saudade, desilusão. Mas se o maestro é de fato, põe na pauta um psicato, resolve a situação. O que eu desejo, afinal, é fazer das nossas vidas uma Sinfonia Imortal. E ele fez, nós dois somos um naipo de orquestra. Raios de sol pela fresta nas partituras do amor. Surgiu, no brilho dos instrumentos, como uma força, um lamento, um contratempo da dor. Jamais, a corda lá do destino, vés nosso amor desatino. Vagando em acordes vãos, a paz era a perfeita harmonia. Até que chegou o dia da gente fora do tom. Casa perfeitamente que quando o amor desafina. Aí consolidamos uma parceria. Não sei a quantidade de samba que você tem. A maior parte deles é em parceria ou é feito sozinho? Não, tem muito poucos parceiros. Eu reconheço que eu sou meio chato. Teve uma música que você cantou que parece que foi parceria com Cartola, que é do Operário. Essa música, o samba do Operário, tem uma história interessante. Essa história ficou com três autores. Ficou com Alfredo Português. Esse Alfredo Português você vai falar muito daqui a pouco. O que mais? Cartola e o Nelson Sargento. Era um dia primeiro de maio de um ano qualquer. O Cartola ia sempre lá em casa, o Geraldo, o Aloysio Dias. E lá pelas tantas, na minha rádio de cerveja, papo, o gajo, vamos fazer um samba? Aí o Cartola disse assim, manda a letra. Uns 15 ou 20 minutos ele rabiscou a primeira parte. Aí o Cartola fez a música. Não cogitaram de fazer a segunda parte. Passou-se um tempo e eu cheguei e falei, tem um samba aqui para terminar. Eu cantei a primeira parte. Uns dois dias depois ele me apresentou a segunda e eu musiquei. Na realidade, eu tinha que pegar essa segunda parte da letra e levar para o Cartola acabar. Claro. Eu não pensei nisso na época. Eu pensei isso agora. Agora não adianta. Musiquei. Então o samba do operário tem três autores. É um samba terrível porque é um samba que fala para o operário, né? Ah, a letra do Alfredo. Ele foi anarquista. Alfredo Português, para quem não sabe, foi o seu padrasto. Ah, padrasto não. Não foi padrasto. Foi meu pai adotivo. Meu pai adotivo. Ele veio contratado de Portugal para servir na marinha mercante. E por aqui que ele ficou, foi parar em Santa Tereza, casou-se em São Paulo. Ele fez muita parceria com o Rosênia Nelson. Nós fizemos quatro samba de parceria, mas ele fez parceria com o Cartola. Fez duas parcerias com o Nelson Cavaquinho e uma com o Jamelão que é o Cante com a Natureza. Se eu tivesse que definir um grande samba, que é a tua cara, é o ícone do Nelson Sargento, eu falaria que é agoniza, mas não morre. Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Voltando das minhas noitadas, cheguei em casa e a companheira ainda estava acordada. Eu digo, boa noite, escuta, você está melhor? Oi, infeliz, tu saiu daqui e me deixou, agora você vem perguntar se eu estou melhor. E eu disse a seguinte, falava, Vivinha, você agoniza, mas não morre, que o Nelson sempre te socorre no momento derradeiro. Simplesmente tirei o Vivinha e botei o samba. Isso foi o samba que eu fiz mais rápido na vida. Simplesmente agoniza, mas não morre, eu venho sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Hoje as pessoas perguntam, olha, o samba está agonizando? Eu digo, de um certo modo, sim. Porque você vê todos os ritmos do Brasil, recebe um marketing financeiro da melhor qualidade. E o samba não. Mas deixa o samba assim, porque esses movimentos que recebem muito dinheiro, então são movimentos, passam. O samba é uma instituição. Vamos falar de alguns shows da década de 60, como, por exemplo, o show Rosa de Ouro. Quais os artistas que estavam envolvidos aí? Paulinho da Viola. Paulinho da Viola começava, né? Começava Paulinho da Viola. Agora, o Elto eu já conhecia, o Elto Medeiros. O Nescarzinho do Salgueiro eu já conhecia. Jair do Cavaquinho. Jair do Cavaquinho da Portela, Aracicortes e a Clementina de Jesus. Agora, eles acharam que faltava um elemento no conjunto. Então, o Elto e o Hermínio foram no Morro da Mangueira. O Hermínio com muito medo, né? Não precisava ter medo. Eu estava trabalhando. Quando cheguei, recebi o recado da patroa. Ela disse, aqui em casa teve seu Hermínio e seu Elto. Eu disse pra você o teatro. Eu não fui. Eu pensei que eles estavam me chamando pra pintar o teatro. Foi a segunda vez. Eu não fui. A avisa só é ruim pra quem não sabe esperar. Eu estava destinado a participar daquele show. Fora a terceira vez. Diz aí pra ele amanhã ou não vai mais. Digo, não. Eu não vou perder esse trabalho. Eu pensei realmente que era pra pintar o teatro. O Rosa de Ouro foi aquele sucesso. Eu não podia também deixar de falar, pra mim, na minha humilde opinião, o teu melhor samba, e que eu gravaria com o maior prazer, é o idioma esquisito. O diretor da Erick Serveto, na época, um compositor também muito bom. Eu disse, ô Sargento, vai fazer uma coisa diferente. Eu disse, ô Rafa, mas diferente o que é? Ele disse, mas não tem na samba, não é diferente. Ele entra de música e ritmo. Eu disse, eu vou crocar as palavras. Extramborático, palipopético, civalenítico, estapafúdico, protopológico. Isso aí vem de protocolo. Tá na cara, né? No final você fala, eu não entendi também nada. Eu não entendi, não entendi até hoje. Aí é que eu... Agora uma coisa que eu quero deixar pra gente. O Nelson Cavaquinho e o Guilherme de Brito disse numa frase, me dê as flores em vida. Eu confesso que eu estou recebendo as flores em vida. Isso é muito bom. Ganhei prêmio da música. Ganhei um quequito. Ganhei uma grande homenagem do cacique de Ramos. Ganhei a homenagem da manheira. Coisas que muitos compositores não alcançaram. É verdade. Daí quando procura se eu estou realizado, eu respondo que não. O que você pretende mais? Eu só pretendo aprimorar mais aquilo que sei fazer. Olha, entrevista maravilhosa. Nelson Sargento. A fidalguia do santo. É... Água. É, isso é final de carreira de manantra. Estapafúrdico. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande hotel, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe. Mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Bebebe bebe. Tchau.